A Prefeitura de Sorocaba divulga novo boletim epidemiológico e anuncia ação contra o Zika vírus. A partir de agora, casos suspeitos da doença e importados de locais onde ocorre a transmissão serão considerados confirmados. Em Itu, a exposição reúne acervo raro em discos de vinil. Então imagine quantas histórias, quantas memórias podem ser encontradas nesse acervo onde o primeiro vinil é datado de 1900. Desfile dos bonecões de salto terá nova integrante e outras novidades reservadas aos foliões deste ano. Olá, boa noite. A Prefeitura de Sorocaba divulgou hoje mais um boletim epidemiológico e anunciou uma nova ação contra o Zika vírus. O destaque também fica por conta do número de casos de dengue que está controlado na cidade. O anúncio foi feito em pleno início da época em que aumento dos casos de dengue e o número foi menor em comparação ao ano passado. Desde junho de 2015, foram confirmados 67 casos. Enquanto no mesmo período, entre 2014 e 2015, 2.729 casos de dengue foram confirmados. Com relação à febre em chikungunha, 18 casos suspeitos foram notificados. Quatro a mais do que o último boletim há 20 dias. Todos eles de casos que se deslocaram para locais onde existe a disseminação da doença. Então, desses 18 casos, seis são positivos. E isso é importante para que a vigilância possa ir nas localizações onde se encontram esses pacientes e fazer o bloqueio adequado e evitando a disseminação da doença no nosso município. Para ampliar as ações com relação ao Zika vírus, uma nova medida por parte do governo do estado foi anunciada na reunião. A partir de agora, casos suspeitos da doença e importados de locais onde ocorre a transmissão serão considerados confirmados. Pela falta dos próprios kits de realização do exame específico do Zika vírus, o estado nos orienta que, se houver casos de deslocamentos para regiões onde Zika é transmitido, se você tem quadro clínico de Zika vírus, rush cutâneo ou a conjuntivite específica e sorologia para dengue negativo, então este caso nem é para mandar o soro para exame. É para se notificar com o Zika positivo e, se tiver casos suspeitos e outros, aí sim você encaminhar o soro para algum tipo de exame. 17 casos suspeitos da doença já foram notificados, 2 estão confirmados por laboratório, 8 são investigados e 7 descartados. Uma gestante ainda aguarda resultado de exames para relacionar a possível microcefalia do bebê ao Zika vírus. As ações preventivas continuam. No mês de janeiro, mais de 42 toneladas de materiais inservíveis foram recolhidos. Mais de 58 toneladas de pneus foram coletados. A região noroeste da cidade é o principal foco. É uma região mais populosa e que a população ainda acumula, insiste em acumular alguns possíveis criadouros. E olha ainda sobre saúde, um telespectador de Angatuba entrou em contato com a nossa redação para reclamar do desrespeito com pacientes que são atendidos no hospital da cidade. Nas imagens que recebemos, até um cachorro circula pelo local. Uma porta está sem fechadura e algumas lâmpadas penduradas pelo cabo da energia elétrica. Além desses problemas, a pintura da parede está descascando e o vidro de uma das janelas quebrado. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Angatuba por telefone e por e-mail, mas até agora não tivemos resposta. E você também pode participar dos nossos telejornais. Envie sua sugestão ou reclamação. Entre em contato com a nossa produção pelo site tvsorocaba.com.br, pelo telefone 15-323-88804 ou por meio do nosso WhatsApp, que é o 974013419. O DDD é o 15. Dois ciclistas foram atropelados hoje de manhã no quilômetro 74 da rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, entre Jundiaí e Itatiba. As imagens da concessionária que administra a via registraram o momento em que a motorista perde o controle do carro, invade o acostamento e atinge a dupla. A mulher parou para prestar socorro. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo. O estado de saúde das duas é estável. A motorista nada sofreu. Temos troca de comando da Polícia Militar. O repórter Pedro Torres foi conhecer o oficial que assume, a partir de agora, o CPI-7, responsável por dezenas de municípios em nossa região. Antônio Valdir Gonçalves, filho, é sorocabano e atuava como coordenador operacional do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Assumiu no dia 30 de janeiro o comando de policiamento do interior 7. Eu praticamente nasci nesse quartel. O meu pai é oficial também, inclusive já comandou o CPI-7, né? Depois chegou a ser subcomandante da Polícia Militar. E morei sempre ao lado do quartel. Vivi a minha infância no quartel. Então, isso aqui trabalhei, né? A minha primeira unidade, depois da minha formação na academia, foi o CPI-7. E é realmente uma grande glória a realização de um grande sonho poder voltar e estar justamente comandando toda essa unidade. O antecessor no cargo, o Coronel Wagner Tardelli, após 31 anos de serviços prestados à Polícia Militar, pediu aposentadoria. Além do 7º Batalhão em Sorocaba, no comando do CPI-7, Coronel Antônio Valdir cuidará dos batalhões de Botucatu, Itapetininga, Itu, Votorantim, Avaré e Itapeva. Todos eles responsáveis por manter a ordem em 78 municípios da região metropolitana de Sorocaba. Em torno de 3.600 policiais, 560 viaturas automóveis, mais 144 motocicletas dentro de toda essa região. E cabe a gente justamente monitorar e dar a melhor forma de planejamento e execução do policiamento preventivo, visando principalmente atender onde estão ocorrendo os problemas e atender na cidade de população. Uma boa sorte aí ao novo comandante da Polícia Militar. Permanecem foragidos os três homens que roubaram uma agência dos Correios, hoje no centro de alumínio. De acordo com a polícia, dois suspeitos, usando uniformes de carteiros, entraram no local e renderam os funcionários. Um terceiro ajudou a dupla a levar aproximadamente R$ 80 mil. E a gente muda de assunto agora para falar sobre o mercado de trabalho. Você sabia que muitos concorrentes a uma vaga de emprego são desclassificados porque costumam colocar falsas informações nos currículos? E uma das mais frequentes é a fluência em outro idioma. Vamos ver na reportagem. Sabe aquele termo mentira tem perna curta? Aquela vantagenzinha extra que muita gente coloca no currículo para se sobressair e conquistar a vaga de emprego? Fluente nisso, formado naquilo, especialista naquilo outro. É, mas as consultorias de recursos humanos estão bastante atentas a essa prática. Mariana é dona dessa agência. Ela recebe diariamente centenas de currículos. De todos esses, acredite, 70% reprovados. O motivo? A mentira. Entre as atribuições que mais são reprovadas, a campeã é a falta de fluência em inglês. Ela mente o nível do inglês que ela tem. Então, às vezes ela é inglês básico, ela passa para o intermediário, às vezes a intermediária fala que é avançado. Não sei se por falta de conhecimento de qual é o nível de inglês dela mesmo ou por má fé. Então, assim, no começo, no princípio, a gente fazia alguns testes de inglês e encaminhava para o cliente final entrevistar. Hoje, devido às experiências desastrosas que a gente teve com relação a isso, a gente encaminhar o candidato, afirmando para o cliente que ele tem inglês, aí chega lá na entrevista e ele não consegue falar nem bom dia, a gente passa a realizar as entrevistas em inglês hoje na própria agência. O Brasil tem um dos piores índices em proficiência em inglês do mundo. De acordo com uma pesquisa feita pela British Council, apenas 5% da população brasileira sabe de fato falar o idioma. A Thais não quis saber de fazer parte dessa porcentagem e correu para uma escola de inglês. Saber inglês era questão de sobrevivência dela e das demais pessoas envolvidas diretamente na futura profissão dela. Eu decidi fazer curso de piloto de avião e quando eu percebi que todos os comandos do avião, a maioria, ou era abreviado em inglês ou a palavra era realmente em inglês, aí que deu aquela parada, assim, poxa, preciso procurar uma escola de inglês. Desde o início do ano a gente teve um crescimento de cerca de 10, 15%, ainda mais com essa crise que a gente está em Sorocaba, 12 mil postos de trabalho fechados, então o pessoal está realmente se conscientizando que é importante. Para sobreviver no mercado, o inglês é mesmo importante, mas ser honesto e dizer a verdade no currículo é fundamental. Quando o candidato chegar a mentir para nós, a gente elimina ele do nosso banco de dados automaticamente. Na volta do intervalo, os detalhes da previsão do tempo e mais o Noticidade volta ao passado. Em Itu, a exposição reúne acervo com raridades de discos de vinil. A reportagem em instantes no Noticidade.